E aí e a capa de revista tá muito suja ela acabou tomando tomando umas umas lamadas sabe dando as viradas na lama daquele jeito né e eu tô sem coragem para dar banho eu vou ver se o Bruno o Silvão dá o banho nela o Silvão e vem dar o banho da capa e foi velho e para mais tarde não é fazer a competição de pingue-pongue e vamos cá para não vou botar você na baia tá a mão do povo hoje dos cantor até os cantores do Vaquejala é só cantar aquelas músicas e toma toma vamos lá no rabinho e e é verdade aí vai para a saia e só que ele não sabe por exemplo não sabe aí eu não tá aí e demais vai para trás vai para trás vai para trás eu acho que é que se botar na calça ele vai pular, pular não quer saber não se um acordo, se um cara não ocorre você não quer nem saber não faz até medo faz medo ela pula pula cadê as pernês? vai conhecer um pegueiro não é doido bota o peiturado e bota ela vai vou encostar até as esforas até que você pega ela e pode mandar caramba as pernas ele é mesmo meu filho tu não vai botar nem o chapéu de couro não vai botar o chapéu de couro vou botar pois pega logo não seja um vaqueiro tem um lotró também temos todos equipados o que enfeite o vaqueiro é as esforas sapato e esforas e faz um pecado hidrato agora você vê o vaqueiro montado em trela onde é isso? bota logo tua vaca no pacho Silvan vem vem minhas ex minhas ex vacas simpatia carinhosa vem simpatia carinhosa vem simpatia carinhosa vem vai ser fresca vai carreira vai carreira fresca no mundo ou não vai brecha ser uma botaneta carinhosa carinhosa tu não tem nada tu é fresca virado numa rapariga do carai vai pra lá vem carinhosa fresca aí é meu A gente vai botar muito o outro por meio. Ô gás! A caia é o que tem agora. É o que, Bruno? Aconteceu o que? Estourou aqui o arreio. Você também tem razão, né? O arreio estourou a noite. De quem é o arreio? De Tonho. Ah, tá explicado. Aí o cara canta aquela música. Toma, 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 toma no copinho. Toma, 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 toma no copinho. Aí o cara toma no copinho mesmo. Toma, toma, toma no copinho. E aí com um cavalo velho doido desse. E aí, Bruno, tá querendo agarrar de noite. Bruno ficou até que hora no fuleiragem ontem? Bruno cochilava. A nega cochilava no rio dele. E ele cochilava. Eita bunda atrapalhada. A nega vinha pedir, pedir buscar ele. Não queria isso, mas eu não queria. Não queria, né? Só queria isso. É, eu tenho. Ah, rapa, rapa. Vai, rapa, é? Pé, 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 pé. Aí vai com a mão de gueira, assim. Pra você pegar, aí vai com a mão de gueira. O que é sem bota, hein? É, tu? O pete desafurado. O pateirinho de ingereza. É. O que é? 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 Ô, Bruno, você tá descalço, hein? Eu, é. Ah. Corra! Uh! 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 Vamos atrás de mim, tá? Uh! 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 Hoje, sabe quando tu tá dando errado? Quando nada é pra dar certo? É hoje. A gente trabalha aqui pra tudo, fazemos uma legislação de baixo cauda e tal, e tal, e tal, fazendo separação e tal, aí uma pula pra ali, outra pula pra lá, eu não sei se é, tem uma vez que eu acho que não sei se eu não fecho, né? Aí eu tava com um grosso novinho, rapaz, um grosso novinho, esticadinho, a balonesa foi, deu um salto daí em cima, desceu em cima do grosso, aí pronto, já tem mais esse grosso pra consertar, né? Aí dá uma tristeza, a pessoa nem terminou de fazer o se misturar, o que fez já foi destruído pra você ter que fazer de novo, né? Desse jeito, onde é a balonesa, a nega bela, pra quebrar a cerca, Deus é mais. Aí conta que ela não tá numa carreirinha ali, você tá correndo boia igual doido também, ficando nesse lugar aí, aí você anda perto e cai logo nessa curva desse arranhento aí, pronto. Nada É É o que, Bruno? Tá, Bruno? E uma égua topada. Tá, Roca, que ela tá pra sair, bota! Encantada, vem encantada! Sabe o que você vai pegar dela? Umas laminhas que vai voar do casco dela Volta, encantada, encantada Encantada, correndo na estrada, safada Ih, pra ali É o que, Bruno? É o que você disse? Quem fez mandinga na vaca? Quem fez? Meu filho, eu não tenho esse negócio de mandinga, não Eu não tenho esse negócio de mandinga, não Mandinga é coisa de gente safada Porque eu não tenho fé em Deus Eu tenho fé em Deus, não preciso de mandinga nem macumba, não O que, o que Tá, é claro que se uma vaca tá correndo Tá correndo na sua frente Com lama, ela pisando na lama Ela vai jogar lama em você, né, Bruno? Isso é uma questão de lógico, não é, mandinga? Quebra a cara, Bruno Quebra a cara Que negócio de mandinga, de vaca, que nada Mandinga é coisa de gente safada Que não tem o que fazer da vida Vai, bonequinha Eita, porra, bonequinha vai pegando a... Bonequinha pegando a roxa ali Ó, porra A bonequinha parece que vai ser igual a irmã, viu? Ela passou ali, ela desviou ali na jurema, não vi mais ela Não, sumiu Eu, é impressionante Eu vou apresentar depois a bonequinha pra vocês Contar um pouco Sobre ela, beleza? E os nossos planejamentos aí A bonequinha é o do Silvan, tá? Aí Depois eu vou estar apresentando ela pra vocês em outro vídeo Essa aqui é a bezerra que é a irmã do Do boi faceiro É filha da mesma vaca, tá? Porém, essa aqui é filha de um boi pé duro, né? Aí por isso que ela é pé dura É qualidade de leite Qualidade de leiteira Não, eu vou pegar o chapéu Não, eu vou pegar o chapéu E cadê o chapéu? Vem, Bruno, não pode apertar a bezerra Essa aí é café com leite Eita porra Eita porra Eita desgraça Olha lá, mas pega a estrada direita Não só dá estrada É correr de gato que não tem experiência Mas quando ela prender Quando ela prender que a defesa dela Eita Quando ela prender que a defesa dela é o mato Ela não perde uma mocha É isso, rapaziada Praticamente o gado O gado que a gente ia trabalhar Escapou todo Pulou A gente deixou aqui Aproveitou pra dar uma passada aqui Beleza? Depois eu vou estar apresentando a irmã Lá no dia com vocês, tá certo? E vou mandar um abraço aí pra O vaqueiro Zé Mulata E o Ednaldo Vidal Lá de Serra Holândia, Pernambuco Meu parceiro Clark E Gabriel de Moribeca, Sergipe Meu parceiro Welton Gabriel De Barreto, São Paulo Meu parceiro Leandro Correia De Arapiraca, em Alagoas Beleza? Meu parceiro Lucas Da Cia de Rodeio Alvorada A galera do Rodeio também Acompanha a Rota do Vaqueiro, viu? É a mesma coisa que a gente também Que gosta da pega do boi no mato Curte o Rodeio também, né? Porque é aquele ditado Onde tem gado e cavalo Nós estamos no meio Então Dizendo isso Você já está dizendo tudo, né? A gente gosta De esporte com animais É verdade? E o Bruno vem chegando ali Ele vai procurar o chapéu agora Beleza? E se eu esqueci De mandar salve Para alguém agora Nesse vídeo No próximo Você deixa o seu comentário aqui Que a gente vai estar Mandando abração Para vocês, tá? E agora Eu vou consertar o Drost E depois ir atrás Do jogado que escapou Vou atrasar E colocar no lugar certo De novo É o que? E eu não sei Ah, eu não sei, Bruno Dá não Ah, você que viu Você que viu no chapéu Voou que tem que saber Onde é que está, né? Olha aqui, ó Esse broxo Esse broxo aqui Estava novinho Todo bem esticadinho Certinho Até que não está tão ruim não Só desmendeu dois fios Que ali já era emendado já Mas olha aí como é que está Aí corro eu lá de novo Para organizar A baronesa é mandigueira Safada Parou de responder E está caindo fora E mesmo sendo hipócrita Tu quer ir embora Porque geralmente Os hipócritas Eles nunca vão embora Os hipócritas Querem ficar Porque o culpado Sempre é o hipócrita E o hipócrita Quer colocar a sua culpa Para quem é inocente E aí quem é inocente Vai embora E o hipócrita Sempre vai atrás Entendeu? Então para o hipócrita Ir embora O inocente Tem que ser muito mais hipócrita Do que quem é hipócrita Se você não souber O que é hipócrita Dê um Google Que você vai saber O que é que é E eu vou ficando por aqui Até a próxima Vamos trabalhar Tenho que ajeitar as cercas Agora já está julgado E essa semana A gente tem gravação De clipe Está certo? Então vamos trabalhar E adiantar que hoje É segunda-feira